Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de muita chuva pelo nordeste do Brasil. Pois é minha gente, aqui é a ponta do Carrapicho, do São Pazarão, olha aí. Estava lá com o Gerardo, filmando tudo agora, de 89 para cá, nunca tinha andado uma dessa daqui. Deus é grande, daqui para amanhã tem chuva. Olha aí gente, quase lavando a ponte já. Olha aqui como é que está. Bom dia meus irmãos. São 6 horas e 25 minutos do dia 19 de dezembro de 2023, aqui em Macaúsa. Continua chovendo, desde as duas da manhã que está chovendo. Estou me arrumando para ir trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar alegre, feliz, satisfeito. Estou me arrumando. Estou me arrumando. Estou me arrumando. Vamos lá. Serra do Vento, município de Bé de Jardim, 18 de 12 de 2023. É chuva, viu? Olha, gente. Chovinha aqui, tá? Beleza. Eita, e carnaúba continua chovendo, viu, menino? Chama, menina. Vamos lá, vamos lá. Olha o mar ali. E aí, põe, compadão. Equador, sítio, chovendo. Chovinha boa, viu? Agradecer a Deus, ó. Vem, Equador, aqui, viu? Casa do senhor Birroli, viu? Boa noite, minha gente. Hoje, 18 de dezembro de 2023. Veja aí, meu amigo Lucas. Muita chuva no Juazeiro, a terra do Padre Cícero. E de madrugada, e agora iniciando uma chuvazinha já. Bom dia, meu amigo Lucas. 19 de dezembro de 2023. Acaparando a Pernambuco, muita chuva. Um abraço aí a todos do Canadê Bravão do Sertão. 18 de dezembro, o Rádio Nova e o Grande do Norte. Chuva boa, né? Muita chuva em Rádio Nova. Louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo. Muita chuva de verdade. Deus é bom. Boa noite, pessoal do canal Desbravão do Sertão. Companheiro Lucas. Boa noite, pessoal. Olha só aqui, São João do Cariri e Paraíba nesse momento. Olha que chuva. Já faz uns 10 minutos. São João do Cariri e Paraíba. Nesse exato momento. E aí, gente, foi 18 de dezembro de 2023. Chuva na cidade de Pernambuco, em Vino. A cidade mais alta do Rio Grande do Norte. Olha, Juazeirinho sendo abençoado. Chuva, chuva é benção aqui no nosso Cariri, Paraibano. Olha, Paraíba aqui, olha. É uma benção para nós aqui, chuvas, para a honra e glória do Senhor. Deus, 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 Deus abençoe a benção de todos vocês. Um forte abraço aqui para as famílias. Olá, Doutor Sertão. Muita chuva em Sobral, no Ceará. Chuva, muita chuva mesmo. Desde as 20 horas e 30 minutos. Sobral, Ceará, dia 18 de dezembro de 2023. Olha, muita chuva. E olha lá se essa chuva não for a maior de dezembro, viu? E olha lá se essa chuva não for a maior de dezembro. E olha lá se essa chuva não for a maior de dezembro.